Pessoal, achei esse daqui ó, ônibus de cachoeira de atepenimim do grupo viação flecha branca A linha do ônibus de cachoeiro da linha 245 Olha que legal Mas pode ir isso aqui ó Esse daqui ó, esse daqui antes de aqui ó Esse daqui ó, que eu fui aqui no riacho Cachoeira de atepenimim Desculpa É porque ó, ele aqui ó Grupo viação flecha branca Vou pesquisar aqui ó A gente não vai usar voz aqui ó Aqui ó Fler Chão E ó Só pesquisar ônibus de cachoeira de atepenimim Aqui vai precisar que é mapas Aqui Vai, vai lá no mapas Aqui imagens E pronto Fui Aqui ó, vai lá no mapas